Durante as festividades em celebração aos 70 anos da presença da Volkswagen no Brasil, o CEO da empresa surpreendeu a todos ao anunciar emocionantes novidades para os próximos dois anos no mercado nacional. Quatro lançamentos incríveis foram confirmados, aguçando a curiosidade dos apaixonados por automóveis. No palco foram revelados 15 modelos, incluindo aqueles que irão desembarcar em 2024. No entanto, a plateia ficou ansiosa por mais, pois quatro surpresas permaneceram ocultas sob o manto de mistério no slide de apresentação. Ao considerarmos os flagrantes mais recentes dos novos modelos da Volkswagen e os nichos de mercado ainda não explorados pela marca, já podemos antecipar uma visão empolgante do que está prestes a ser lançado. Durante o vídeo, prepare-se para uma incrível jornada explorando as características desses novos lançamentos e fique atento às curiosidades e detalhes que tornam cada modelo único. Este é apenas o começo de uma emocionante saga automotiva que está por vir. Amigo espectador, tudo pronto para uma dose de adrenalina automotiva? Hoje, vamos mergulhar no universo do novo Volkswagen T-Cross, que está prestes a desembarcar no Brasil com um visual repaginado. Já conhecemos o T-Cross europeu com um novo visual, e no Brasil, já flagraram protótipos em testes, revelando mudanças empolgantes na dianteira e no interior. Para choques renovados, rodas estilizadas, e para os apaixonados por tecnologia, faróis inteligentes e Q-Lite vão garantir que o T-Cross brilhe ainda mais nas ruas. Mas isso não é tudo. Há rumores de que o interior do SUV receberá aprimoramentos, abordando críticas anteriores e aproximando-o do padrão europeu. Uma verdadeira revolução no conforto e na sofisticação. E agora, a grande revelação, o lançamento está previsto para 2024. Já estamos contando os dias. Mas antes de seguirmos, vamos dar uma espiadinha em outra grande novidade da Volkswagen. Fiquem ligados para descobrir o que a montadora alemã está preparando para surpreender os amantes de carros. Essa é uma viagem que vocês não vão querer perder. Então, estão prontos para embarcar nessa jornada automotiva? Vamos nessa! Se preparem para essa notícia quentíssima que acabou de sair do forno automotivo. A Fiat abriu o caminho com o Pulse Abarth, mas a Volkswagen não vai deixar barato. Confirmadíssimo, o Nivus vai ganhar uma versão GTS em 2024, seguindo a tradição de sucesso do Polo. Mas o que faz desse Nivus GTS tão especial? Bem, segura a emoção. O visual vai dar um upgrade inspirado no incrível VW Taigo europeu, com faróis de LED e Q-Lite que são pura tecnologia e rodas estilosas de 18 polegadas para deixar qualquer um babando. Agora, falando em desempenho, a máquina vai ser impulsionada pelo motor 1.4 turbo, 250 TSI, do Polo GTS, com injeção direta e duplo comando variável. Traduzindo em potência bruta, são 150 cavalos e 25,5 kg de torque, seja com gasolina ou etanol. E para garantir uma experiência de direção incrível, o conjunto é acoplado a um câmbio automático de 6 marchas. A pergunta que não quer calar, já imaginou ter esse foguete na garagem? Fiquem ligados, por que o Nivus GTS está a caminho para abalar as estruturas do mercado automotivo? Ah, e antes não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade e compartilhar com a galera. E como prometido, lá no final do vídeo, vamos trazer mais um segredo quentinho da Volkswagen. Então, não vá a lugar algum, porque a emoção continua. Em uma entrevista exclusiva ao Motor 1 Argentina, o gerente de produto e planos de vendas da Volkswagen Argentina revelou detalhes instigantes sobre a próxima iteração da Amarok, com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2024. Prepare-se para uma viagem emocionante pelo universo automotivo, pois a picape está prestes a passar por uma transformação que a tornará ainda mais moderna, pronta para brilhar nos mercados brasileiro e argentino. Conforme apurado por fontes no Motor 1, a Amarok está prestes a surpreender com uma série de inovações tecnológicas. Visualize-se diante de um painel de instrumentos digital de última geração, aliado ao revolucionário sistema VW Play, elevando a experiência de direção a novos patamares. E as boas novas não param por aí. A picape será equipada com recursos de segurança de última geração, incluindo piloto automático adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática e um aumento no número de airbags. Trata-se de uma evolução notável em termos de tecnologia e segurança, atendendo as demandas dos consumidores que buscam picapes médias de alta performance. Contudo, para a alegria dos entusiastas, a Amarok manterá sua robustez sob o capô, preservando o potente motor V6 turbo diesel que a consolidou como líder de mercado. Não haverá mudanças mecânicas, assegurando que a Amarok continue sendo a escolha preferida dos amantes de picapes que anseiam por potência e desempenho excepcionais. Mas as novidades não param por aqui. Ao final deste vídeo emocionante, vamos mergulhar em outro capítulo empolgante do universo Volkswagen. Prepare-se para descobrir mais sobre as inovações e surpresas que a marca está preparando para os entusiastas. Continue assistindo para ficar por dentro das últimas novidades da Volkswagen. No emocionante universo automotivo, mergulhamos nas intrigantes novidades da Volkswagen. Já sabemos de três lançamentos confirmados, mas o quarto modelo que está prestes a surgir até 2025 mantém-se envolto em mistério. Em uma revelação empolgante foi, o próximo sucessor do Gol, que já está pronto para encantar o mundo, atende pelo nome de Volkswagen Econcept. Surpreendentemente, este novo membro da família Volkswagen nasce como um SUV compacto inédito, prometendo um desempenho híbrido acessível. A ansiedade aumenta ao descobrimos que ele utilizará a plataforma MQB A00, tirando proveito das inovações arquitetônicas já produzidas no Brasil. O mistério atinge seu ápice quando os sortudos que já viram o veículo garantem que há algo totalmente inédito para a marca, quase reconhecível como um Volkswagen. Uma dianteira com um conjunto ótico revolucionário, lanternas traseiras com design inovador e um teto que se destaca com uma pintura diferenciada da carroceria. A divulgação oficial da data de lançamento permanece um segredo, mas, segundo informações recentes, apontam para o emocionante neste ano de 2025. Chegamos ao final deste vídeo repleto de notícias automotivas. Se você curte, não hesite em deixar o seu like e compartilhar com outros entusiastas. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade automotiva, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos e muito mais. A estrada das novidades automotivas nos aguarda, então mantenha os motores ligados e até a próxima curva.